minha arara resolveu fazer o linho e apesar dela ter o pé de goiaba a mora ela quis fazer a frase da porta da cozinha ali ó, a cara da criança a cara da criança ela destruiu a porta e ela fica indignada quando alguém limpa o ninho dela a pior relação é o marido dela vem cá amor, vem cá, cadê nosso ninho, cadê o ninho que eu vou ter feito, cadê, ah meu Deus, que belezinha e ela está um mal humorado a destruição da porta gente, olha isso, olha como é que está que é isso bebê, o fogão também está servindo para fazer, tá, hein, você também está ajudando, né Cacá também está, né, pode destruir bebê, mamãe compra outra porta depois que você destruir de novo gente, e ela fica ali, ali escondida, esperando alguém passar para atacar, tipo armadilha olha só, Sandrinha, chama os cachorros aí fora vamos lá vem cá ai, 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 ai pronta para atacar quem passar, olha só Sandrinha, e para passar, Sandrinha, como é que passa? olha só olha, gente, armadilha olha aqui para pesa, para passar na pesa, igual calopsita, noninho, doida vê se pode um dado importante, gente, essas crianças, elas ficam soltas aqui, mas elas são legalizadas vieram de criatório, tem nota fiscal, anilha, tudo certinho isso é importante, nunca, jamais adquiri um animal do tráfico, combinado? né bebê? né bebê? né bebê? né bebê? né? Obrigado.